Bom galera, e aí? Hoje aqui eu tô fazendo um vídeo, não tem nada a ver com resenha, com nada. Eu comprei pela GearBest, quem conhece? Eu já fiz o teste, eu só devolvi ele pra caixa. O carregador sem fio. É, como é muito sem fio, né? Aqui vem a base. Eu comprei o kit, tá? Mas geralmente vocês compram separado. A base aqui vem o fiozinho. Nessa aqui eu já uso um carregador convencional, porque eu só plugo aqui e deixo a base conectada. Eu tenho um LED aqui, por aqui também, que é azul e vermelho. Aí, isso daqui, ele fica acoplado no celular. Geralmente dentro da bateria ou até mesmo atrás da crise. Aí, aqui tem o conector. O único problema é o seguinte. Fica ocupado sempre o conector, né? Então, se você precisa ter os seus dados ou alguma coisa, você tem que fazer pelo Wi-Fi ou pelo Bluetooth, porque vai ficar sempre conectado. Só que também, a praticidade é outra, né? Porque você vai pegar seu celular e vai colocar aqui em cima e ele vai carregar, entendeu? Então, é livre de fios, entre aspas, né? Porque aí, só vai ser mais cômodo, porque chegou, colocou, terminou, tirou. Mas é muito interessante. É claro que já é preferido um celular que já vem com essa tecnologia. Mas isso é uma alternativa pra quem gosta. E isso daqui eu paguei 20 reais. Né? Eu não vou instalar pra vocês, porque eu tô gravando com o celular, né? Então, não dá. Mas, é muito bom. Eu gostei, realmente. Ele funciona, carrega mesmo. É uma carga um pouco mais lenta, mas é uma carga. E facilita muito a vida, porque chegou, colocou lá em cima, encerrou. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E compre sem medo, porque realmente é bom. E se inscreve aí no canal, dá um joinha. E quem tiver, já fala aí o que acha do produto, o que não acha. Beleza? Valeu, gente. Até o próximo.